Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui então de novo pra tentar chegar lá na prainha lá do rio Zezere. Agora é bem cedinho, tá fresquinho, acho que tá uns 19 graus, bem gostoso pra caminhar. Então não vim filmando porque foi o mesmo caminho que eu fiz, então agora vou filmar a partir daqui porque eu não filmei ainda. Então aqui, olha, atrás tem a entrada pra prainha fluvial aqui do rio Zezere. Mas eu tava olhando ali no Google Maps, pra cá, ó, parece que tem uma entrada então do Parque Fluvial, que eu dei uma olhada, é bem bonito também. Então vou tentar ir por lá, vou ver se eu não consegui, eu volto porque aqui é tudo pertinho, aí eu venho aqui pra ir na prainha fluvial, então aqui de Belmonte. Então vamos lá comigo conhecer mais um local bonito aqui de Belmonte. Então, ó, eu vim por aqui, aí tem essa primeira entradinha aqui, ó, virando assim à esquerda, tem aquela entradinha que vai pra praia fluvial. E agora nós vamos pra cá então, que aqui tem o Parque Fluvial, que eu vi é bem bonito também. Se não for, eu volto porque é cedinho ainda, caminhei pouco, aí deu meio, acho que deu 19 minutos de caminhada. E vou lá, se não der, eu volto pra cá e filmo aqui, ó, essa outra entrada aqui, tá legal? Um silêncio, uma pasta, é super gostoso. Mas tem feito tanto calor, gente, eu não tenho tido coragem pra sair. E aí eu tenho dormido até tarde, sabe, daí quando acordo já é 9, 10 horas da manhã, daí não dá mais pra sair, né, porque daí tá muito calor. E hoje eu consegui acordar cedinho, acordei era 5 horas, mas levantei às 6, né, e saí agora às 7 horas. São 7 e meia agora, acho que ali já tem uma entrada, vou desligar um pouquinho, tá, mais pra frente eu ligo. Eu acho que deve ser essa descida aqui, vou dar uma olhadinha. Depois quero ver se eu volto por essa estrada aqui, ela dá um pouquinho mais de tempo pra voltar, mas eu acho que tem menos subida do que voltar por aqui. Vamos ver se é aqui ou se é que é particular. Vamos ver, vamos ver. Olha as passarinhas cantando, que lindo. Deixa eu ver aqui esse pedacinho, gente, peraí. Conforme for eu volto. Aqui a estradinha de terra. Não sei, vamos ver. Tem um portão aqui, vamos ver se é aqui. Ai, ai, acho que é aqui, hein. Vamos ver, vamos ver. Ixi, uma matagal. Matagal, gente. Aqui não dá pra descer não, viu? Não, 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 não é aqui, não. Vamos ver lá pra frente se a gente encontra outro lugar. Se não, vou ter que voltar ali pra trás. Acho que daí a entrada é pra lá, ó. Mas pelo jeito aqui tá tudo assim, cheio de mato, hein. Que lá eu vi no Google, tá escrito que tá fechado, né? Em função aí do que tá acontecendo no mundo e tal. Então tá fechado. Vamos ver. E esse parque... Ah, é lá embaixo mesmo, ó. Esse parque aqui, pelo que eu tava vendo, ele tem umas cadeiras pra sentar, ó. Dá pra ver ali embaixo, ó. O rio e as árvores ali. É o parque fluvial. Vamos dar a volta aqui, que eu acho que deve de chegar lá. Muito gostou. Olha que bonito, gente. Ixi, tô achando que a entrada era lá mesmo, naquela... Naquela ruinha, hein. Que aqui, ó, só mato, mato, mato. Aqui não dá pra descer. Nem pensar. Que eu vou descer nessa matagal aqui. É, essa praia tá encantada, hein, gente. Barbaridade. Barbaridade. Não vai dar pra descer, não. Não sei o que tem ali, uma... Um caminho mais... Mais limpo ali. Mas, pelo que eu tô vendo, é só mato, hein. Mato, mato, mato. Que pena, né? Não, tá vendo? Só mato. E ali tá fechado com cerca. Então, eu acho que é ali naquela entrada que eu mostrei pra vocês mesmo, que é cheio de mato pra descer. Poxa vida, viu? É. Que dessa vez não... Vai ficar um lugar sem conhecer aqui em Belmonte, porque... Vamos ver ali. Bom, tem uma estrada aqui. Vamos ver se vai ali, né. Aí falando, ó, que caminho agrícola. Será que é? Vai lá lá, viu? Pior que depois eu já tenho que voltar por lá, porque aqui não tô achando pra onde que vai pra Belmonte. Mas deve ser aquela ali mesmo. Deixar a vida, hein. Deixar a vida, hein. Deixa eu ver se eu consigo ligar meu GPS aqui, peraí. Não tem não, gente. Ali é uma rua que vai lá pra baixo. É. Nem sempre dá certo, né. O que a gente quer. Agora eu vou tentar ver se vai volta por ali, se eu vou ter que subir aquelas rampas lá de novo. Ah, fico triste, porque eu queria ir lá. Tão bonito lá. Tão bonitinho. Quem sabe qualquer hora eu pego um taxista que conheça, né. E ele me deixa ali na porta. Que eu não tô achando, talvez. E depois eu venho caminhando, embora. Perguntei pra um mocinho ali. Ele falou que aqui sai em Belmonte também. Bom, não fomos lá, mas... A gente deu uma passeadinha, né. Conheci aqui a zona rural de Belmonte. Umas casas bem bonitas, viu? Olha. É uma quinta aqui, ó. Quinta Bela Vista. Ó, que bonito. Falei que aqui tinha menos subido. Doce ilusão. Bom, mas se eu quero ir pra Santiago de Compostela, né. Não vai ser só... Não vai ser só... Reto, né. Se fosse assim... Todo mundo ia, né. Ai. Não, não, não. Para. Ela começa. Tô de boinha, hein. Tô de boinha, hein. Esses cachorrinhos... Ainda bem que estão presos, né. Meu medo só de... Andar assim nessas estradas... É cachorro bravo, sabe. Porque esses cachorrinhos... Que tão assim, mansinho, eu não ligo, sabe. Mas... Olha que estrada bonita. Ui. Olha os passarinhos, ó. Dá pra escutar. Ó a árvore de fruto. E aí... Ué! Que lugar gostoso, gente! Olha! Olha que casinha gostosinha para morar assim aqui, ó Com uma horta, um pomarzinho O que mais nessa vida, meu Deus do céu? A pessoa não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Quer dizer, eu não preciso, né? Tem mais gente que precisa, né? Cada pessoa tem um jeitinho de ser Será que vai essa rua aqui, não? Aqui não pode ser lá no parque Porque está muito longe da entrada que foi falado lá Bom, vamos... Zona de caça municipal Não é aqui, não Ai, que susto, Maria Lúcia! Assustei com a minha própria sombra Bom dia! Aquela que assusta com a própria sombra, né? Olhei do lado assim, a sombra estava me seguindo Pensei que fosse um cachorro Ai, olha que lindo! Será que é para cá, gente, hein? Acho que ela já está tendo mais casas Deve ser para cá, sim Para cá, essa subidona Que achei que a senhorinha ia oferecer uma carona Mas não ofereceu, não Tem que subir a rampa do planelito mesmo Então, vamos lá, gente Vamos caminhar Caraca, gente Essa subida aqui está matando, viu? Meu Deus! A vista é maravilhosa, né? Mais essa rampa Pelo amor De Deus Cheguei, gente Aqui a gente vai naquele Dia já passamos nessa rua Aqui também E aqui nós estamos na Casa da Música Barbaridade Não é longe, sabe? O que mata São os morros Ia sentar ali e falar um chau para vocês Mas o homem estava com três cachorros E soltou-os Na pracinha Então, resolvi Sair para cá E não arriscar minha pele lá, né? Bom, gente Então, o vídeo de hoje foi esse Só uma caminhada Deu uma hora e pouquinho de caminhada Porque eu nem parei Nem entrei lá, nada, né? Não sei quantos quilômetros deu Deve ter dado uns 4, 5 quilômetros No total E é isso, né? Infelizmente Não consegui ir na tal da praia E acho que não vou conseguir tão cedo também Eu deixo um grande abraço aqui para você de Belmonte Espero vocês aí em mais vídeos Tchau, gente Bom dia Bom dia Tchau Tchau Tchau